O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Dói demais a minha dor Quando veio a saudade Dói demais a minha dor Uou, 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 uou Uou, 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 uou Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Oh, 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 oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, oh, ah Aô, até! Aí sim, nosso amigo Chonado! Como é que tá, Vitor? Chonado, vamos, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje acompanhado, hein? Tony Viola. Tony Viola, um grande parceiro também, né? Tinha teto, né, Tony? Tatuí também, né, Tony? Hoje o programa tá especial, hein, doutor? Chonado, cantor Chonado e o Tony Viola. Isso. Muito melhor que o violeiro do tatuí. O Mike com o violeiro lá de Paraná, mandou assim, chega a arrepiar. Abraço, Mike com o violeiro lá de Paraná. O pessoal, toda semana assistindo a gente que vem. Obrigado, viu, pelo carinho, viu? Ô, Paraná, Paraná. Que honra ter vocês hoje aqui, hein? Rapaz, depois de dois anos, Vitão. Rapaz, você viu? A correria tá grande, não tá? Tudo tem a horinha certa. Eu acompanho lá, o homem tá pra tudo canto, rapaz. Tudo estado, fazendo TV, fazendo... Música, trabalho, trabalho novo, né, Chonado? Tamo aí, Vitão. Agora é dia 5 de outubro. A gente vai tá fazendo lançamento de uma música nova na cidade de Tatuí, que é a minha cidade, né? Vai ser na Praça do Matriz. E vai ser uma música chamada O Amor e o Poder. O Amor e o Poder? O Amor e o Poder. Essa é inédita. Na verdade, quem cantou essa música e fez muito sucesso nos anos 87, foi uma cantora chamada Rosana. E ela gravou, ganhou de ouro tudo. E eu gostava muito dessa música. Aí, no fim, eu gravei ela. E vai tá... O lançamento vai ser dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro na Praça, lá de Tatuí. Todo você tá convidado, toda a galera aqui, toda a equipe. Você também tá convidado, Pesci. Sabe que você é irmão da gente. Vamos tá lá. Então, dia 5 de outubro, grande show, grande mega. Vai ser com banda, tudo lá, né, Chonado? É, vai ser com banda, vai ter dançarina, vai ter um monte de coisa. Vai ser um mega show. Então, pessoal, tudo convidado. Dia 5 de outubro, lançamento da Música de Trabalho Nacional. A música é só um pedacinho pra fazer? Pode, fica à vontade. Ela fala assim, ó. A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu ou no luar Fazer só o refrão. Como uma deusa Você me mantém Das coisas que você me diz Que me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Do fundo do prazer O amor e o poder Rapaz, do céu Essa música é muito linda, hein? Conhece ela ou não? Eu já ouvi já assim Rosana, né, que você falou, né? Rosana Essa música é linda demais, hein? E o Sertaninho hoje Precisa disso, né? Então, Vitor Essa música aí Pelo que eu vi Nenhum cantor sertanejo gravou essa música, né? Eu nunca vi gravar essa música Eu nunca vi nenhum cantor sertanejo gravar E eu achei tão bonita Tão milódica, assim Ela fala de amor, essas coisas, né? E aí eu falo Vou gravar pra ver o que vai dar Então, ela vai começar agora Eu acho que até sexta-feira está pronto E vai estar nasado aí, se Deus quiser Eu acho bem bacana, assim Quando regrava as músicas, né? Que teve época Porque o pessoal de hoje em dia, né? Às vezes conhece as músicas de hoje Mas não conhece as linguagens, né? Então é bom regravar, né? Né, Tony? Sim, sem dúvida Pra você estar mostrando as músicas de... Sem dúvida Essa é da década de... Então, eu acho que você não tinha nascido, né? É de 87 É, muitas pessoas não tinham nascido E essa música, ela não morre, né, cara? O cantor que fez ela Morre E a música sobrevive Fica, fica uma boa música Na verdade, essa música A melodia dela é da Celine Dion Então já veio de versão da época Já veio de versão, exatamente Aí a Rosana fez uma letra E cantou que estourou no Brasil inteiro Ganhou Globo de Ouro, tudo E agora, depois de 30 anos Eu vou gravar ela Na voz do Chonado Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Vai em todas as rádios da região, né? É, vai Em todo o estado Cantou o Chonado aqui hoje No programa Voz Acertão Então, o pessoal, né? O pessoal quiser já compartilhando Convidando os amigos pra assistir O parente aí Fica à vontade Porque hoje tem muita música boa Bate-papo Cantou o Chonado E nosso parceiro também O Tony Viola aqui Ô, Chonado, quem que é o parceiro nosso ali? Vem acompanhando ali? Esse aqui? É Rapaz, esse aqui é o melhor baterista De Serquilis, esse rapaz Eu conheci ele hoje Mas dá pra ver Tem música no outro, né, Jé? O nome do parceiro? Daniel Mais um Daniel Mais um Daniel Um Daniel, é, imagina dois O diretor, tem recadinho já, não? Tem sim Vamos lá então, né, Paulo Vitor? Vamos lembrar que nesse programa de hoje Vai ter sorteio, hein? Vamos lá? Hoje, durante o programa Estaremos sorteando dois ingressos Para a festa do branco No boteco Passarga Em Conchas Essa é a festa temática da região, hein? Prepare a sua roupa branca Para curtir Da Albert e Leandro E os DJs Giovanni Moretti Felipe Melo E grande anão Fique ligadinho Compartilhe a foto Que está na nossa timeline E marque três amigos na foto Para concorrer Ao final do programa Estaremos sorteando, então Dois ingressos Para a festa do branco Lá em Conchas Ao outro Então, pessoal Compartilha lá O sorteio vai ser ainda hoje Então, ainda hoje Vai ter sorteio Então, pessoal Compartilha Comenta lá Marca com os amigos E essa festa é boa demais, hein? Ao outro Ô, Xonado Vamos de moda? Bora lá Vamos Ô, Xonado Já compartilhou já? Já compartilhou já? Já está compartilhado Está tudo certinho Está tudo certinho Então, Xonado para vocês Tocar as melhores Sim Seu moço Eu já fui roceiro No triângulo mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com a Isabel, minha patroa E quatro barrigudinhos Eu tinha dois boi carreiro Muito porco no chiqueiro E um cavalo bom Arreado Espingada, cartucheira Catorze bacaleiteira E um arroz Algo banhado Na cidade eu só ia Cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E no mais tava forgado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Nessa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio Pra mim morar na cidade Já faz mais de doze anos Que eu aqui já estou morando Como estou arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade Não é lugar de ir Acabou Até mesmo a minha veia Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando as ombro anseias Nem comigo se incomoda Quer saber de andar nas notas Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou a usar pintura Crede, pois que coisa feia Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena dar coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas foi ver Não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a via tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira e nem casada Vou voltar pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça Eu sonho com a minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Se eu morço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Rapaz do céu Rapaz do céu Tomi, chonado O Carlos Alberto Que é o trembão Essa moda do fundo baú Essa é bom Essa é antiga Rapaz Essa moda aí Não é pra qualquer um Não é pra qualquer um Arlete, boa noite Arlete Esse é nós aqui A Simone Moreto também A Mariana Rodrigues Lá de Cesar Lange Também tá assistindo a gente Obrigado, viu? O pessoal quiser Comenta a cidade A gente tá falando Na cidade Sempre faz Você faz direto Porque Cesar Lange é chique Qual o lugar que o rapaz Não faz, né? Verdade Faz tudo canto, né? GMS Ô Cesar Lange, fica à vontade Manda abraço Ô Vitão Fica à vontade Rapaz, eu quero agradecer Primeiramente a Deus aí Por abrir essas portas Pra gente Agradecer você Uma pessoa maravilhosa Que tá na estrada também Muito tempo, né Vitão? Agradecer toda a produção aqui Da cidade de Serquilho E a gente tá aí, rapaz Tá nessa batalha aí Agradecer todos aí Os patrocinadores Que sempre tá apoiando a gente Também na estrada aí E agradecer o meu amigo Tony Viola aqui Que sempre tá um parceiraço Nosso aí A gente vai ter um Ganda junto mais, rapaz Depois de um ano Tô voltando de novo, né? Verdade Oi Caceia, ele é meu Pulaço Vamos lá, hoje Vamos Ele vai pra um lado Eu vou pro outro lado Então, e daí Esse menino tem 3, 4 CD Gravados já Um dos maiores É, nós estamos trabalhando Bastante Bacana, velho Estamos trabalhando bastante Mora trazer o CD Pra não mostrar Vamos, vamos sim Com certeza Vamos estar lançando agora Até o final do ano Se Deus quiser Já vai estar pronto Vamos ver um disco novo aí Pra galera curtir aí Que bacana, viu? O Tony, um cara que nem vocês Músico Experiente Pode até Tempo Passar tempo, né? Sim Chegou junto O negócio sai Hoje eu tava falando com o Tony Tipo assim A gente tem uma vez Que a gente tem vontade De parar de cantar, né? Porque, cara É tanta pancada Que a gente leva Nessa estrada aí, cara Muita decepção, né Tony? Hoje você já tava falando com o Tony Levei um tempo atrás Uma pancada Lá do Belém do Pará, cara Rapaz, eu Porque tem pessoas boas Mas tem pessoas muito mal Nesse mundo, né, cara? Demais, demais É, eles veem que a gente É inocente Acredita nos outros, né? E aí os cara Vê, puxa Isso aí é fácil De lograr ele Brinca com o sonho Brinca com o sonho, cara Rapaz, eu fiquei depressivo Acho que uns 15 dias, cara Não acreditando em ninguém mais, cara E a Além de acreditar no sonho Você tem aquele espírito De bondade De acreditar na pessoa Não, a pessoa Você olha na cara Vai me ajudar Realmente O que ele tá falando Vai cumprir É, é verdade E a gente A turma quer tirar da gente O que a gente não tem Entendeu? Então a gente Tudo que eu fazia Esse tempo atrás Agora Serviu de muita lição Pra mim, entendeu? Então um dia Se Deus permitir Que eu faça sucesso Porque tudo tá na mão de Deus Tem pessoas Que querem chegar na gente Pra tirar o que a gente tem Então a gente tem que ficar muito esperto E a coisa mais fácil Eu acho que de briar É o sonho da gente Na pessoa Brinca o sonho Você acredita Ô Jonado Ô Tony Qual o recado Você dá pros cantores De hoje em dia Inclusive eu Nesse meio aí De Qual que você tem De dizer Nessa convivência Né Tony De acreditar De sonhar De O que você tem De dizer pra nós Né GBS Interessante né GBS Então Vitão Eu penso assim Cara Essa galera Que tá começando agora Tá tentando Trinar um sonho Cara Não desiste nunca Tudo na vida Nada é de mão beijada Tudo tem um preço De ser pago Principalmente o sucesso Se tiver um preço De ser pago Você conquista Mas nunca desista E também Como você tá falando Do TV Nesse problema Não achar que tudo É um mar de rosa Né Neto Né Neto Né Jonado Achar que tudo Também né Acreditar em tudo Dizer amém em tudo Amém em tudo Exatamente A gente vai vivendo Eu faz 25 anos Tô nessa lida aí Tô faz 35 anos Cara A gente vai pegando Uma experiência tão grande Você bate o olho No cidadão Você vai ver Se o cara quer ajudar Ou você não quer Já que não abordamos Esse assunto aqui Acho que aconteceu com vocês Tem uns caras Que mandam mensagem O grupo Pra você Não sei como Os caras arrumam o telefone E mandam Ó tem um programa lá Pra você gravar Quer gravar Aí o cara Qual o programa É emissão natal É quanto E às vezes O cara tá Tá de 7 e 1 Você sabe Você sabe Você sabe Vitor É como a gente Tava falando Bordando esse assunto aí Eu acho que a gente Nunca pode desistir Nunca daquele sonho Que a gente sempre teve E vai ter E nós somos brasileiros Não podemos desistir nunca Daquilo que a gente gosta E a gente tem que correr atrás E não existe sonho impossível Tudo é possível O sucesso é esse É conquistar pessoas Na nossa volta Com certeza Sem dúvida Sem dúvida Bacana É porque o sucesso Quando vem É muito gratificante Eu acho que o sucesso Não é questão de grana Você ganha e conquistar É questão de você ver o povo Cantando sua música Aquela emoção Aquela emoção Sentir Tudo que você plantou Lá no passado Depois você colher No futuro É muito bom As lágrimas Que choram no passado Ninguém vê Como é aquele velho editado Você tem uma sua vez As pingas que você toma Um e os teus tomam Bem isso Bom de moda Depois eu vou itamar Vamos lá Vamos fazer aí Chonado para vocês Ao vivo Com o programa O Sertão 3 Vamos fazer pagode em Brasília Simbora Vamos chacalhar Um pouco a barriga da viola Mais ou menos assim Simbora ser aqui Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem arroça Tu me chama Que jeito eu dou Se eu tiro a roça do mato Sua labora melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher da moradeira Pode vir que nós namora Segura a vitão Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em quem querem E tem goleiro em brulhão Os pioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em quem queira Eu tô de laço dobrado E os pioneiros em brulhão O meu verso estão quebrados É o todo Brasil que chora Bahia de Arrubarbosa Rio Grande Deus é túlio Em Minas de Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano não nasce burro Caucho, rei das coxilhas Paulista ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pacote está mandando O bazar do vado milho Vem Brasília o soberano No repique da viola Balancei o chão goiânio Vou fazer minha retirada Respedindo os paulistanos Adeus que já vou embora Que Goiás está me chamando Aô, rapaz Hoje você deve passar Chacoalhar o negócio mesmo aqui Rapaz, o Carlão mandou ali Que saudade do Tião Aô, Carlão Forte abraço pra você, viu? Do Tião Carreiro O Tião Carreiro e o Pardinho também Fizeram história pra nós hoje, não fizeram? Com certeza Até os cantores de hoje em dia cantam, né? É o pai da viola É o pai da viola O Tião Carreiro O Tião Carreiro veio de onde? De Pardinho, né? O Tião Carreiro é de Aracatuba Aracatuba, né? Ele é mineiro, mas ele conviveu muito tempo em Aracatuba Depois conviveu muito em Piracicaba também O Tião Carreiro Inclusive o Tião Carreiro está enterrado lá em Piracicaba Piracicaba? Piracicaba E o Pardinho é de Pardinho mesmo? Pardinho é de... Se não me engano, parece que é de... Acho que é daquela estrada lá mesmo É, bacana Só um Carreiro em Pardinho Pardinho Ô, 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 Xanado Tá vendo o CD esse aqui, ó O grande Xanado, é? Ô, Atré Ficou bacana o CD, hein, Xanado? Esse é o último, Vitão, que saiu agora É, bacana A música de trabalho tá aqui não A música de trabalho, é Na verdade, agora tem a música de trabalho aqui Eu Acabo Voltando, né? Ah, tá O que tá agora atual É, atual Eu Acabo Voltando Que é... Pode tocar um pedacinho pra você ver? Pode, Xanado Dá um salzinho aí, então Salve, assim Não me tente outra vez Me tirar o juízo Me falando de amor Com aquele sorriso Não me tente outra vez Te esqueci, eu não nego Mas se você me tocar Outra vez eu me entrego Não me tente outra vez Ainda estou me curando Vai embora porque Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Rapaz Essa música aí, quem fez ela, se não me engano, é o Dani Mar Carlos Nadal e Dani Mar Eu estava vendo, tem bastante Mussou também aqui, né? Tem Eu acompanho bastante também? Eu acompanho, rapaz Eu tenho que estar mais esperadão Eu levanto as madrugadonas e saio algumas coisas Bacana, o homem faz tudo, Tony O pessoal tudo A região de todos A Giovana de Muitua Beijão, Giovana O Victor Góes, também de Cesaro Lange Beijão, meu Tamo junto Tem gente que pediu até ali ao Mineiro Italiano Depois, Tony, você conhece? Eu conheço Ah, mas, então, manda, canta aí pra ela Rapaz, mas faz tempo Depois você lembra Depois não leva Só um trechinho O Mineiro Italiano Vivia as barras do tribunais Numa demanda de terra Que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota Pobre caboclo não dormia mais O Italiano roncava Nem que eu gaste algum capitais Quero ver esse mineiro voltar A pé pra Minas Gerais Rapaz Esse é o Tony, ó É bom Essas pegadas do dele É complicado, né? É, não é fácil Tem que fazer melodia É, não é fácil, não Esse é o Tony Nós amamos o que nós fazemos Então, ela faz de paixão mesmo Bacana, faz com amor, né, Tony? Com amor Tudo que você faz com amor Dá resultado, parceiro Certo Faz com amor, dedicação Uma hora tem que dar resultado É, vai fazer Isso não só na música, né? Em toda a área Com certeza O pessoal, como que tá a rede social? O meu Instagram tá Arroba, Chonado Oficial Instagram E aí Arroba, Chonado Oficial E também tem o Facebook, que é Chonado Cantor Chonado Tá lá, tem a página, tem tudo lá O pessoal quiser saber tudo E até pra contato, pode entrar ali Isso, pode entrar direto no Instagram Hoje em dia, agora é tudo no Instagram O pessoal quiser entrar no contato O contato é o ddd15, né? 99702 7030 Isso é o cantor Chonado O pessoal quiser contratar O Tony deixou também o telefone, né, Tony? Opa, depois nem fala É, depois vamos deixar lá Isso, isso Ô, o ddd, tem recadinho pra nós? Tem sim, vamos lá Vamos fazer uma correção, Paulo Victor Vamos lá Pra concorrer ao nosso sorteio de hoje Que estaremos sorteando dois ingressos Para a Festa do Branco No Boteco Passárgada Lá em Conchas As pessoas, nossos amigos de casa Precisam Marcar três amigos Aqui no programa E compartilhar o programa Vozes do Sertão Aqui o vídeo Então vamos lá Vamos compartilhar o programa E marcar três amigos Nos comentários Para estar concorrendo A dois ingressos Para a Festa do Branco No Boteco Passárgadas em Conchas É isso aí E também vamos mandar Um grande abraço Pro pessoal do Genki Sushi As maiores delícias Da culinária japonesa Em Serquilho Os rodízios mais completos Da região No almoço E no jantar Contamos também Com o sistema delivery Para você saborear No conforto da sua casa Venha conhecer E apreciar O melhor da culinária oriental Rua Olívio Módulo 48 Centro Serquilho O telefone é 1533842597 E 997154438 Arroba Genki Sushi No Facebook E no Instagram Aô 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 Falando comida boa aí mesmo Show de bola Eu saio daqui Dois quilos a mais Mandar um beijão Lá pro parceiro meu O Charlão Lá de Olambra 2 Assistindo Obrigado Charlão Deus abençoe Viu parceiro O pessoal tudo em peso Que é o Antônio Friozinho desse nome Então Né Uma comidinha bem Caipirinha Uma moda de viola Rapaz De céu Fica melhor ainda Né Vitão Demais Ô Tony O senhor Vava lá Semana passada Passa de show Rapaz Eu venho Graças a Deus De umas casas de show Que a gente está fazendo Mais divulgação Estou fazendo mais divulgação Agora né E estou indo muito Para São Paulo Fazendo programa de TV Para lá Tem algum No estado de moticião Minas Gerais Que lado ali Estou fazendo bastante Também Eu sempre me acompanho Fazendo rádio É Ô Charlão Como que você li O cansaço Como que você faz Como que você Como aquele tempinho Né Cara Dormir A cabeça fica Né Vai show Vai descansar A cabeça continua Pensando no amanhã Que tem que sair correndo É Então O segredo é dormir bem Quando você pegar Para você dormir Deita e dorme Descansa bem E tentar esquecer Esquecer tudo É Tranca a porta no quarto E dorme É bom para a voz É bom para relaxar O cérebro também Né Bacana Show de bola Esquecer os problemas Vamos de moda Vamos lá Show nada ao vivo Aqui no programa Vou acertar vocês Segura a trem Vamos lá Xalana Bimaior A trem Lá vai uma xalana Bem longe se vai Escando o remanso Do rio Paraguai Ó xalana sem querer Lua aumenta Lua aumenta as minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalana sem querer Lua aumenta as minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Vem de mim se despediu Oxalana vai subindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato e eu feri O seu pobre coração E assim ela se foi Vem de mim se despediu Oxalana vai subindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato e eu feri O seu pobre coração Fui ingrato e eu feri O seu pobre coração Xalana Xalana Essa não pode faltar no seu também não? Não, essa tem que cantar Inclusive eu gravei essa música A gente regravou ela com direitos autorais E essa música a gente trabalhou muito no Sesc com ela E eles sabem que hoje o Sesc tem um programa Aliás tem uma programação no cantinho da viola E a gente fez muito isso aí Com a banda Brasília, Roberto Roseno, Tony Viola E a gente andou muito cantando essas músicas aí E depois, como disse, hoje você tem que acompanhar a evolução Senão você fica pra trás, né? Então hoje nós estamos fazendo pisadinha Nós estamos fazendo tudo Hoje, como diz o meu amigo Diamantino Hoje nós chuta a bola e corre no meio para os cabeceiros Então é complicado O Tony Viola tá cantando até o minuto com o Saba Lima já, rapaz Já faz melhor? Não, aí não Hoje você também canta em tu também, né? Tem que cantar, né, Vitão? Tem que cantar, senão a gente fica pra trás, cara Eu cheguei aqui, o senhor tá cantando aquela, do Tilsinho lá Coração Canta tudo, rapaz Então essa música aí, Vitão, na verdade eu vou gravar ela dia 28 Que música linda, rapaz É, eu vou gravar ela Um estilão bem romântico, né? Você vai dar uma mudada, né? É, ela vai ser, ela vai entrar um piano Ela vai entrar uma percussão e violão Top, cara É, ela vai, putz, essa música é muito chique, cara O compositor que fez, nem sei como você É o Tarone Tarone? É o Tarone O cara é pra fazer música, é top, aquele cara lá Música linda, linda, linda mesmo Ele é bonito Ela fala de um Que o cara queria Ele lutou pra conquistar o coração de uma mulher Ele lutou, conseguiu, né? Ele falou em mil palavras, não conseguia conquistar E uma palavra, depois de mil palavras Uma ele conseguiu conquistar o coração dela Depois de uma só errada, né? Tipo, você deu uns pulinhos por fora Acabou Um negócio, uma coisinha errada Estragou tudo Estragou os dez perfeitos É, mas Como diz, cada um no seu quadro Não tem como ser perfeito Tudo, né? É, certeza Só existe um perfeito Só, né? Deu, então Deus é perfeito Ô, 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 ô Tony, vamos fazer uma moda aí? Bora Sapeca, viola O que você vai? Vamos fazer um popurri de pagode isso aqui Então, só pra mostrar um pouquinho da viola Vamos lá Mostrar um pouco do trabalho do Tony e viola Logo o Tony vai vir que vai ter a CD, né? Vamos sim Vamos bater um papo aqui O Tony é parceiro nosso Isso, vamos fazer um popurrizinho de pagode O tuque eu baixo pra nós aí Pode, para o parceiro Aô, sim Sonado Segura a visão E Tony e viola E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E no domingo, já domingueira do Corujão, que é um clube recreativo Corujão e aí dia 5, vou fazer uma participação pequena com o Chonado lá também, o show dele. E no dia 6, estarei em Porangava e depois nós temos uma agenda bem esticada aí. Nós temos um show fechado até em 2020 já. Aí sim, é. Trabalha bastante. Quem trabalha certinho não falta serviço. É, graças a Deus, todo mundo trabalhando. Tem que só agradecer, papai do céu aí. A gente tem, eu tava falando com o Tony, a gente, acho que é a diretora do programa, né? Patrícia? É, Patrícia. Rapaz, eu vi meio empurrado hoje, porque a gente tem que complicar a nossa agenda. Porque esse tempo dá uma gripe, rapaz. É por isso que eu perguntei, como é que você liga esse negócio de cansaço, sabe? É. É, né, Tony? Não é fácil não, hein? Aí você tem show lá, contrato, como é que você vai... Rapaz, é muito difícil, cara. É muito difícil ser tempo, fica quente, fica calor, fica quente, fica calor. É, a gente tem que... A gente não é só de ferro, né? A gente tem os altos e baixos da vida da gente. Certo. E a gente, que nem você falou, fazer as coisas certinhas, honrar com os compromissos, a gente tem que honrar com a data, né? Senão você queima fácil. E mesmo doente, mesmo cansado, o negócio sai bonito, sai com amor. Sai bonito, não sei o que quiser. É aquilo que nós falamos, né? Tudo que é feito com amor, com carinho, sai bom, né? Dá resultado, pode ter certeza. Resultado, certo. Vamos lá, vamos lembrar a galera que ainda está rolando o sorteio, hein? Quem compartilhar o programa e marcar três amigos no comentário, estará concorrendo a dois ingressos para a Festa do Branco no Boteco Passárgada, lá em Conchas. A festa temática da região, Paulo Vitor. Prepare sua roupa branca, hein? Para curtir Dauber e Leandro e os DJs Giovanni Moretti, Felipe Melo e Grande Anão. Fique ligadinho. E vamos também aqui mandar um abraço para o nosso amigo Bola, lá do Vale Verde Ranch Restaurante. Comida caseira no fogão a lenha. Um clima da fazenda pertinho do centro de Serquilho. Coma a vontade por R$ 14,99 ou prato feito a R$ 9,99. O Vale Verde Ranch Restaurante fica na rua Catarina Grande do Catai 360, em Serquilho. A outra! Rapaz do céu! Pensa no rango, Tony. Ele não... Já tocou já, Doutor? Nossa, muitos... Várias e várias vezes lá no... Mandar um abraço para o Marcão lá, né? Bacana, o moço é show de bola, né? É, show de bola. Você também, Vitão. Aliás, a gente se conheceu lá, né, Vitão? Foi lá. Foi lá que eu vi o Tony pilotizando o povo com a viola dele. Viu, Tony? Mas o Vitão também está sucesso no Brasil inteiro. É, Vitão. É, você é um menino ouro. É, um menino ouro. Se esconderam das contas? É, esconderam. Além de ser um baita de uma artista, canta super bem e é um build, né? É, isso aí, Doutor. Verdade, de coração. A gente sempre tem acompanhado o seu trabalho aí. É um trabalho muito legal e merece. Bacana, então, obrigado mesmo. E faço dessas palavras a mesma, viu? Vocês são simples, humildos e falam a mesma linguagem, né, Jé? Sim. E eu gosto de gente que nem vocês perdem a gente. Então, opa, pode ir lá. Vamos mandar um abraço também para o Daniel, da Pizzaria A Saborosa. A melhor pizzaria da região. 24 sabores doces e salgados, rodízio, todas as quintas-feiras. Vá com a família, tem playground para as crianças. Avenida Prefeito Antônio Souto, 80. Telefones 3384-3656 e 3384-3663. Em Serquilho, Pizzaria A Saborosa. Aô! Falou de comida com nós mesmo. Para manter suas barriguinhas, né, GBS? Trabalhando é negócio, né, Vitão? Mas comer é negócio. É, comer é negócio, hein? Eita, nós, hein? Passar a mão numa enxada não quer, GBS. Não, enxada eu corro as léguas, viu? É isso, é, meu. Ô, Xionado, faz quanto tempo você está na... Faz 25 anos já. 25 anos? 25 anos já, Vitão, nessa lida aí. Tendo para o quarto CD meu já. Já gravei um DVD. Já fiz DVD já? Já fiz DVD já lá. Lá em Votorantim, sabe aquela festa de onílio que tem lá? Sei, a festa é grande demais lá, hein? É, gravei um DVD lá. Ó, pois, bacana. Então, e agora, música nova, né? Ô, Xionado, nesse tempo da carreira sua aí, eu acho que mais recente. Tem material no YouTube, né? Tem. Pode entrar lá. Tá como lá no... Tem alguma coisa, ô, produção? Tem, pode entrar lá. Tem alguma coisa no YouTube aí? Tá como lá no YouTube lá. Isso, tá como cantor Xionado. Cantor Xionado. É, cantor Xionado. Lá tem um monte de coisa minha no YouTube lá, só... É bom, né, o pessoal, os negócios de DVD. Deixa eu puxar aqui mais, vai pra trás, vai pra frente pra gente ver como... Verdade. Né, lá, ó, tá passando aqui, ó. Olha o programa de DVD. Essa aí é a bailarina que trabalha com a gente também lá em São Paulo. Olha que bacana, Xionado. Você fica gravado lá em São Paulo. Aí, se o pessoal quiser saber, todos os vídeos, né, Xionado? Tudo lá. Vídeo e show, vídeo dos programas de TV, de rádio, entrevista. Isso. Tá tudo lá no YouTube, se o pessoal quiser dar a nossa... Cantor Xionado, então, viu? Esse dia eu fiz a RBI, o canal de TV lá, passa a banda, e toda a banda... Acho que é RBI. É, RBI. Fiz um canal de TV lá também, e vai passar agora... Que bacana, né? Dia 20 de outubro, vai estar no ar. Bacana, o Xionado é um dos cantores mais partidos da Trebena da região, né, Xionado? Só vejo a nossa TV antes. Tem que correr atrás, né, Vitor? Bacana, Xionado e bota. Vamos de moda? Vamos lá, o que vai, então, não? Segura, né? Moça, bora lá, então. Xionado ao vivo! E Tony Viola. Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu quero só uma viola, moça Eu só sei cantar Ah Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com teus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violê O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Teu coração Teu coração Teu coração Obrigado A ela Estou assistindo aqui no programa Mas manda lá Obrigado, Stefano Parabéns, hein Rapaz, se um é bom Imagina os dois juntos, hein Opa Tá convidado, viu, Stefano Pra você ir lá dia 5, tá Entra no camarim com a gente lá Vai ter esse cunhaco Pro rapaz que tá tomando Vou levar pra ele Vou levar pra ele lá Pode ir lá, tranquilo Que tá as portas abertas Aí sim E, GBS, certinho, José? Como é que tá a semana, José? Essa semana não é disponível aí Pra quem quiser estar contratando Só vou ter show dia 3, Paulão Dia 3? Ô, Xionado O Gé O Gé do programa Mas ele faz freelance Muito bom O pessoal precisa contratar o GBS O telefone tá passando A minha GBS Essa semana tá, né Mas liga antes, né, Gé? É, dá uma ligadinha Liga antes Senão não acha Uma chamada, né Quinta É, ó O telefone do Gé Tá passando aqui, ó GBS O baixíssimo, a freelancer De todos os cantores da região Os maiores baixíssimos, né, Gé? Tá chamando aí É o 15997492831 15997492831 Aí tem um Insta lá Quem quiser tá me seguindo É o Arroba Jefferson Underline DMC Jefferson com dois Fs Aí sim, hein O bacana é isso, né Dar espaço pros cantores Pros músicos também Sem eles, né Mas é Mas não faz tudo sozinho também, né Não tem dúvida Então é uma Como dizem É uma Tem que ser unido, né É uma Como que fala? Tem um ditado lá É o cabeça e os membros Exatamente E aí ali no trajão tá o Daniel, né Daniel? Grande Daniel, hein É Daniel Rapaz, o Daniel Você viu? Só com a mão sem dog Vamos lá Vamos mandar um abraço agora Para a Elaine Lá do Dogão da Elaine Aberto de terça a domingo Lanches de hambúrguer e frango No pão francês E hot dogs Rua Ângelo Módulo Em frente ao posto Ipiranga Telefone é 996828473 Dogão da Elaine E também vamos mandar um abraço Lá para o pessoal do Açaizeiro Mini Mercado A Dega Produtos para festas de churrascos Mercado e água mineral Na sede siga Arroba Açaizeiro Mini Mercado O telefone é 1532843111 Fica na Avenida Presidente Washington Luiz 586 Centro em Serquilho É isso aí A Dega Açaizeiro Mini Mercado A outra Aí sim Raimundo Obrigado Saizeiro Tamo junto Sempre Aqui no vosso sertão Ô Xionado Eu estava vendo uns vídeos seus lá O homem não está fácil gente O Xionado que conhecia Xionado Não não conhecia Não pessoalmente né O que de falar Eu estava vendo uns vídeos seus Xionado Você cantou com o Rick Juliano Você cantou com o Zezé de Camargo Na verdade com o Rick Juliano Eu tive uma participação com ele Na cidade de Tatuí né A gente cantamos lá E do Zezé eu fiz uma abertura Na verdade foi uma pré-abertura Foi em Sorocaba não foi? Foi em Sorocaba Teve a Sueli Santos Que fez a abertura para ele né Daí eu fiz a abertura para o Sueli Santos Daí a Sueli Santos fez para o Zezé E depois o Zezé foi a atração principal O homem está fácil Você fez também A banda completa também Na festa A Tapitiniga lá Comuna da festa A exposição lá Como que é? O homem está enfadado O homem está enfadado O homem está enfadado O homem está enfadado Vamos fazer um Zezé Vamos fazer um Zezé pedacinho Do parceiro Faustão Pegando nos sustos agora Xionado ao vivo aqui para vocês Vamos fazer um pedacinho do Zezé Noventa e noventa e noventa e três Acho que noventa e quatro Essa musiquinha Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Toma, cuida A vida muda, o jogo de frente Toma, juízo Me ajuda a consertar o amor da gente Rapaz do céu Que que é isso? 94 A Mariana mandou assim Quem sabe faz ao vivo Manda o bando de Parminha Mariana lá de Cesar Lange Ô Mariana Que trem demais, viu? Rapaz, o Tony Tá vendo? É O homem tá enfadado O homem tá enfadado Ô Vitão O José, na verdade Eu não potei o nome dele É um cara que Que sempre demorei o trabalho dele Desde criança, cara Desde quando eu tinha meus Cara, os meus 14, Leandro Desde a primeira música que eu ouvi na rádio É Aquela assim Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa cama Feito sufocado Coração magoado Morto de ciúmes Louco de saudade Da mulher que amo A partir daquela vez Daquele momento, cara As mudas do Zezé Entrou na minha vida E não saiu mais, rapaz O Zezé, acho que Um dos melhores cantores Compositor também É, rapaz É um cara que Não como eu, né E muitos milhões De pessoas que Que teve Olhou o espelho nele, né, cara Um cara que Veio do nada E lutou, lutou, lutou História de vida De batalha Muito bacana Tem pessoas Que criticam hoje Mas não conhecem a história Acho que devia mais respeitar Com certeza Com certeza Sem dúvida O que ele trouxe Para a música É um artista que tem que ter Muito respeito Muito respeito ainda Ele vendeu 50, 60 milhões De CD Não é qualquer um que venda Não é qualquer um que venda Não, cara Agora tem uns caras Que entram aí Faz um sucessinho só E quer, né Acha que pode Só vem na cabeça Então tem que tirar o chapéu Para ele E respeitar algum homem Porque É Bacana, sou de bola O diretor Ricadinho Vamos lá Vamos avisar Que é a última chance Então De estar Marcando Três amigos Na nossa Transmissão Nos comentários E compartilhar O nosso vídeo Ao vivo Para concorrer A dois ingressos Da Festa do Branco No Boteco Passarga Da Enconchas Lembrando Que é a Festa da região Prepare sua roupa branca Para curtir Dauber e Leandro E os DJs Giovanni Moretti Felipe Melo E Grande Anão Fiquem ligadinhos Compartilhe então Esse vídeo ao vivo Marcando Três amigos Nos comentários O sorteio É daqui a pouquinho Aí sim Ganhou sozinho Não tem parceiro Chama o Jabez Para ir junto Pode chamar Mas tem fantasias De jeito não Tem uma Aí ó Então tá tudo certo Tenho Não tem companheiro Chama o Jabez E leva aí Eu tenho brinco também Tá disponível o Jabez Vitão É sorteiro ou casado? Sorteiro Hoje já tá Minha irmã lá de Goiânia Gostei Aí rapaz Zoião verde rapaz É isso Vai dar um sobrinho lindo Não Zoi azul Dá uns piá bonitos Dá um caldo bom Aí sim Hoje aqui Chonado Cantor Chonado Ao vivo No programa Vós Sertão E de quebra Veio o nosso parceiro Tony Tony Viola Né Tony? Isso E logo mais Vai vir aqui Pra trazer o CD Com certeza Opa O programa seu é muito concorrido Viu Vitão Parabéns aí Pelo seu programa Parabéns Também parabéns por você Ser um talento Aqui a equipe sua Parabéns Quando cheguei aqui Eu devirei Né Tony? Nossa que produção bacana Verdade mesmo Muito bom Parabéns Parabéns Nota 10 Nota mil Obrigado vocês Por virem aqui Com toda a vontade De ajudar a gente A gente sozinha Eu sozinho Que eu faço o que? Sem vocês Pra não bater um papo O pessoal que está conhecendo Os fãs Assistindo O pessoal que não conhece Está conhecendo a história Verdade Quero agradecer a você também Porque tem programa de TV Que você vai Que nem a gente estava falando E os caras são muito mercenários Os caras aqui que paguem E aqui não Aqui você vem E abre as portas pra gente A gente não paga nada Pra gente cantar aqui Isso que é muito bom Isso é verdade A gente não paga nada A gente vive com amor Carinho Vitão Toda a equipe dele Abriu as portas Pra não adiante E tenho certeza Vamos fazer mais sucesso Amém Obrigado O senhorado Quer falar um pouquinho mais Do Davos Trabalho O que você tem Pode falar de projetos Pra fazer clipe Então na verdade Agora eu estou focando Nessa música Que é o Amor e o Poder Na verdade está quase pronta Você vai fazer lançamento Já junto com a gravação Ou não? Então vai ser Não Vai ser A gravação vai ser Dia 5 Vai ser junto com a gravação Ah tá Isso Bacana Então vai ter várias músicas De outros cantores também E vou colocar ela também Junto com a banda também Dia 5 de outubro 5 de outubro Mas o vídeo do senhorado Passando aqui O pessoal também quiser Tem vários vídeos lá Tem bastante vídeo aí E acompanhe Segue lá Logo logo Vai ter o vídeo De lançamento Isso Com certeza Então o pessoal Acompanhe lá no Youtube Cantor Chonado Cantor Chonado Aí na verdade Fui gravado Pé de casa Vocês calipirão Já arrancaram tudo Já fazer Já fazer Foi Já foi embora Calipirão Sabe o que eu penso Quando você vai gravar um vídeo Ou alguma coisa Tem que caprichar Tem que caprichar A gente fica velho Morre e o vídeo fica Fica putão Tá meio magrinho Querendo murchar um pouco a barriga Assim A Zárvim foi embora Mas no vídeo Tá aí da hora Mas tá saudado Vão de moda Vão mais uma Chonado ao vivo Tô no viola Saudade da minha terra Sim, bora Tô no viola Aô, atriz De quem me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus, Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver as madrugadas Quando as passaradas Fazendo a vorada Começo a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Sai a galopar E vou escutando O gado perando Sabe a cantando Do jeito de bar Por nossa senhora Meu sertão querido Viva repetido Por ter me deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me intervém Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando E longe escutando Alguém está chorando Corrado e ligado Que são da limensa No campo e no mato Um maço regato Que corta as campinas Aos domingos eu ia Passear de canoas Nas lindas lagoas De águas cristalinas E doce lembranças Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O inham bupeando No escurecer A lua prateada O areão das estradas A rama molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer A lua prateada A lua prateada A lua prateada A lua prateada Segura, Vitão Rapaz do céu, hein Esse viola Esse viola Esse turno viola Não tá fácil, não, viola Não, hein É o melhor de Tatuí, viu? É o melhor, é o melhor É o melhor Sem dúvida Ô, Xonado Oi, Vitão Eu queria só indicar aqui A minha música Foi gravada Com o Rafael Quero mandar um abraço pro Rafael Pra estar assistindo A lua prateada Rafael Tuzu? Ah, esse é o Rafaelzão Dia sábado Tamo lá Tá gravando lá? Vou tá gravando Você grava com ele também, né? Gravo com ele É um grande maestro Ele tá ouvindo a gente Tá assistindo lá Ô, Rafael Um forte abraço Dia 28 sábado Tamo aí, viu? Ele que fez aquela música A minha, meu grande amor É, quanto tempo O Rafael é o nosso O maior produtor Da região aqui A música a minha Trabalho Que chama Meu Orgulho Que tá no YouTube Foi gravada com o Rafael Um cara dedicado Um cara Crânio É um muito profissional Tem mais ideia Que, pelo amor de Deus Eu queria até indicar Quando a coisa é boa Tem que indicar, né? Ganharam nada Não tá pagando nada Pra mim, né? Né, Rafael? É amizade E o trabalho Vai com o amor O pessoal Os cantor Que quiser gravar, né? E não é caro, Rafael, né? Não, rapaz O preço é bacana Muito bom Grava demais Mixagem É o estúdio Nova Vida Nova Vida Isso Na verdade A mixagem Parece que ele faz Nos Estados Unidos Se não me engano É um cara Nos Estados Unidos Os Estados Unidos, né? Um amigo dele, né? Mixagem e maciação Nos Estados Unidos Isso Parabéns, Rafael Tamo lá, Sabadão, viu? Tem regadinho? Sim, vamos agora revelar Então quem ganhou O nosso sorteio do dia Vamos ver lá Na tela Débora Calazans Pieroni Ela marcou Paulo Vitor Mendes Driele Módulo E Ed Teixeira Campos Parabéns, Débora Marcou eu, mas eu ganho? Como é que é? Ah, não ganho Parabéns, Débora Deus abençoe, viu? Show de bola Bacana mesmo, hein? Festa de Que vai ser a festa? É, isso é mesmo Lacionado Opa, chique Bacana, hein? Eu queria passar Minha agenda rapidinho também Amanhã Quinta-feira Eu serei na cidade Olambra 2 Estade das Flores Fazendo show lá Sábado Estarei na cidade Boituva E o pessoal Que quiser me acompanhar também No Instagram Arroba PV Anderainoficial E no Facebook Paulo Victor Com 2T E no YouTube também Para ficar sabendo Sobre todo o meu trabalho Agenda de show O vídeo Da música de trabalho Segue lá Lembrando que amanhã Às 2h30 da tarde Tem estreia na TV Faster Maser Cocina Vai começar Trazendo Todas as delícias Da culinária italiana Nesse primeiro programa Aô, falou de comida Com nós mesmos, Jornal Pai, isso que é safado Que eu tô, viu? Gente Infelizmente Tudo que é bom Dura pouco Obrigado A vontade é ficar aqui Cantando mais Que bacana Agradecer cada um de você 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 que acende Todas as quarta-feiras Você que tá assistindo hoje Continua com a gente Todas as quarta-feiras Às 9 da noite Ao vivo Vários cantores da região Cantando As melhores músicas Ficar sabendo a história Dos cantores Isso é bacana As vezes Ficar sabendo Obrigado, viu? Deus abençoe Deus abençoe o Chonado Daniel O Tony Viola GBS Toda produção Deus abençoe E até a próxima Se Deus quiser Se não quiser Estamos com ele Aonde ele estiver Chorado Vamos de moda Vamos lá Obrigado, Vitão Valeu, Serquilho Cheguei na Beira do porto Onde as ondas se espalham As caças Dão meia volta E senta na beira da praia E o coitélio não gosta Que o botão de rosa cai Ah, quando eu vim Da minha terra Despedida Quarenta Eu passei Em Mato Grosso Dei em terras paraguaias Lá tinha a revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta Como um aço de navalha O coração Fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Que a vista se atrapalha Bate uma tos de navalha Legenda Adriana Zanotto